Olá galera, mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Matheus Game Nascimento Então galera, se você gostar, deixa o like, se inscreve no meu canal, ativa o meu sininho, ativa o sininho e bora lá pro vídeo Hoje nós vamos jogar PPP Só pra vocês verem aí ó Então galera, quando eu entrar, eu vou dar uma pausa aqui e quando eu entrar eu falo pra vocês Então galera, nós entramos aqui né PVP Vamos pegar logo os blocos aqui né Vamos lá Olha aí Bum Vamos já Então, galera, pra vocês verem aqui, né? Vamos quebrar aqui, né? Vai ser ligeiro. Olha, galera, picareta, espada. Nós estamos chique. Então, galera. Ah, eu me esqueci, galera, também. Deixa o like aí se vocês gostarem do PVP. E eu tô jogando com meus amigos Marcos e João. Então, galera, se você gostar. E só pra falar, isso aqui é PVP. Não, já falei, né? Já falei no começo, né? Que é PVP. Então, galera, deixa o like aí se inscreve. E também, galera, esqueci de dizer uma coisa. Os meus amigos também, João e Marcos. E Marcos. Tem canal. E o Rafael é um balandrão. Ele tá querendo se bater. E vai do rio, né? E vai do rio, né? E vai do rio, né? O povo vai ser com você. Manu, caca de pau. Manuinho, caca de pauzinho. Manu, caca de pauzinha. Caca de pauzinha. Manu, caca de pauzinha. Manu, caca de pauzinha. Manu, caca de pauzinha. Manu, caca de pauzinha. Você tá vindo? Você tá vindo? Você está na onda? Você está na onda? Por que eu fiquei atingiado? Está porra? Você já viu? Só eu sei. E aí, filho? Ei, filho. Como que o que a gente chegou aqui? Achei, sim, eu vi. Achei, sim, eu vi. Como que a gente tinha que bater lá? Não tem a favor. É, não, ficar sem vou. Estão lá, eu bato por isso. Fico até o que? Não, é, sim, e nem mesmo. A minha vai ver no outro. Cresce, seu feche. Ah, se tem bota aí, em cola. Cresce, não, não. Mas se eu escalotei, eu não. Mas o senhor está aí com o steak Tá Chegou eu Tá escudida É É Hum Hum Então galera aqui Já dá pra ver que os cabos estão formando dupla ali né Pra me matar Já acabou Já dá pra ver aqui né galera Que os cabos estão formando dupla aqui né É É Eu aqui preparado Eita tem Tem Marcos aqui por trás também Esqueci Vem Vem Tome 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 Pisa perto Pisa pisa galera Pisa galera Eita, filha da mãe Eu quero cair pra fora do mundo, galera Já que eu volto, galera, aqui, viu Então, galera, voltamos aqui, né, galera O João, vocês viram naquela hora, né Que o João me derrubou Mas agora vou descontar, cadê ele? Cadê ele, galera? Que ele não bota a cabeça, não, não Fala aí pra ele João é fraco, João é fraco Bota a cabeça, deu a tirar Se não cê vai morrer Do mesmo jeito Deixa o like, se inscreve no meu canal Deixa o like, não, galera Fala aí, João é fraco Se vocês acham que o Marcos vai ganhar Deixe like Se vocês acham que o João vai ganhar Se inscreve no meu canal E se você gostar, se eu vou ganhar E se você acha que eu vou ganhar Olha esse vídeo Um, dois, três, galera Olha, galera Vocês estão vendo um ali, né Parece que é Toma, lascador Olha o outro ali, Miranel Marcos Alves Olha lá o Marcos Marcos Você vai tirando Mas é bom que eu vou pegando flecha Atira mais, atira mais Que eu pego mais flecha Mais tentação Olha, galera Não tava com flecha, né Tchau Olha lá Marcos Interrega Bota a cabeça Marcos Interrega Tchau Tchau, mano, 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 mano... Será que vai dar, galera? Se vocês acham que vai dar, deixa o like Se vocês acham que vai dar, galera, deixa o like Se vocês acham que vai dar, galera, deixa o like Ah, é isso Só bota a carreira agora Agora eu boto mais Eita, galera, filha da mãe Então, galera, já que eu boto Então, galera, então, galera E agora como que eu vou pra lá? Então, galera, como eu vou botar as caras lá agora? Ah, pela ali, né? Ah, não Eu só tenho um bloco, mano E agora, galera, como que eu vou fazer pra chegar do outro lado? O problema é eu morrer e burlar na outra casa, galera Então, galera, vamos usar aqui, né? Os Marcos e o João ali tão brigando no modo o oinho, né? Então, galera, esse aí que eu tô falando É um oinho que o caba joga Tipo, aí o caba tá correndo na mão O caba joga Aí o caba joga junto com o oinho Se você souber Se você souber, galera Deixa eu... Se você souber, galera É... Descrever no comentário Qual que é o seu oinho Qual que é o nome dele, galera? Não, sobreviveu Não, não, como lá, como lá Bota em um... Tá, tô, tô, tô Tô, tô, tô Então, galera Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal E aí